Olá, Moto YouTubers Espectadores! E esse vídeo vai especialmente para o Elton Florencio, Renato Flores, Raul Laurindo, Edmilson Scherer, Marcelo Simões e todos os outros Moto YouTubers Espectadores que moram em região muito quente. Então, muitas vezes eu deixo de andar de moto por causa do calor. E há um tempo atrás, Raul Roger tinha comprado este colete e ele elogiava muito. Até que, enfim, eu encomendei. Ele não é fácil de achar aqui no Brasil. Importar não é lá muito caro, muito barato. Vou relatar como que ele funciona. Bom, antes de eu falar, não é qualquer colete que funciona. Tem uns modelos que tem um lugar para você colocar água atrás. Esse aí é uma porcaria. Não compra isso. Ele vai funcionar durante 5, 10 minutos e depois toda a água interna dele vai ser aquecida pelo corpo e vai ficar aquele meleiro de suor, enfim, o troço é meio plástico. Então, esse aqui, vou explicar como que funciona. Ele funciona por evapotranspiração. What? Vou ter que estudar uma aula de física. O nosso suor, ele é feito para refrigerar o corpo. Só que não é a água do suor que refrigera. E sim a evaporação. Porque, de acordo com o Wikipedia, fenômeno também é chamado de resfriamento evaporativo. A evaporação promove resfriamento porque consome calor sensível e o que transforma em calor latente. Consumindo, no caso de água, cerca de 600 calorias por grama. 600 quilocalorias por quilo de água evaporada. Enfim, é ciência. Então, com o processo de evaporação, a temperatura é reduzida. Isso é facilmente verificado. Por exemplo, quando você molha a mão com água e quando você assopra, o processo de evaporação é acelerado. Então, dá aquele frescor. E a mesma coisa acontece quando você põe álcool. Não é que o álcool é geladinho. É porque o álcool evapora muito rápido. Então, por isso que ele dá aquela sensação de geladinho. Então, esse colete tem esse tipo de sistema. Você emerge ele na água, mergulha, deixa lá dois, três minutos, depois torce para sair o excesso e põe ele. Ele tem uma diferença de densidade que a umidade, dificilmente, ela entra. Ela mais sai. E, óbvio, tem que usar ele com uma jaqueta ventilada. Porque se usar com uma jaqueta fechada, vai evaporá-la dentro. Não vai ter tanta evaporação. E, assim, a água vai ficar toda dentro da jaqueta. Então, não vai ser... Ah, entenderam. Então, esse modelo realmente ele refrigera, só que ele vai ser mais eficiente com o clima... o ambiente com baixa umidade, ou seja, o clima seco. Em regiões muito úmidas, Manaus, enfim, no litoral de Milson. Ele não vai ser tão eficiente assim, porque a evaporação é menor. E é interessante. Eu já usei ele poucas vezes. Às vezes eu tiro o colete e encosto nessa região aqui chamada de pânceps e a barriga está geladinha. Porque tem uma camada de gordura, né? Por mais que eu seja um atleta, a gordura, ela é um isolante. Então, ela fica geladinha. É muito legal. A jaqueta resolve? Não, não resolve. Melhora, tá? Só que continua calor dentro do capacete e nos braços também, mas a gente não sente tanto. E aí, assim, tem um modelo que ele tem uma gola alta e ele é mais fechado aqui. Então, provavelmente eu vou comprar ele, deixar esse aqui de reserva. Por quê? No pescoço, o pescoço é muito sensível a calor. Então, normalmente, quando você quer... A pessoa está com febre, alguma coisa, a gente põe compressa aqui, né? Porque a temperatura, a percepção da temperatura, de queda de temperatura é maior. Então, tem um modelo aqui que ele é um pouco mais caro e eu acho que vale a pena. O que eu posso falar mais? Ah! Eu disse que aqui não é fácil achar. Eu fui no Paraguai recentemente, em Péro Juan Cabaleiro, e tinha a jaqueta com a marca Harley do Davidson. Então, talvez, nas lojas Harley do Davidson, eles tenham esse modelo. E é esse modelo mesmo, tá? Então, deixa eu ver se está escrito em inglês. Então, eu vou ver. Evaporative Cooling Vast. Não sei falar em inglês. Então, para finalizar, recomendo muito, funciona, certo? Esse tipo de modelo, não vem com aqueles negócios de água nas costas, modelo de evapotranspiração. Eu pesquisei, só vi duas marcas, nenhuma vende aqui no Brasil. E aí, vai até uma dica aí para os importadores, fabricantes de equipamentos de motociclismo e tal. Vê se importa ou produz aqui, porque nós moramos num país tropical e é complicado. Então, galera, grande abraço! E aí, vai até a próxima! E aí, vai até a próxima! E aí, vai até a próxima!